Hoje a gente começa hoje o festival Torresmo Fest que tá rolando em Vila Velha. Com esse nome a gente já imagina do que que se trata, né? Além, claro, das delícias gastronômicas, tem muita atração musical, tem muito torresmo, você já tá vendo por aí. Bequim. Bora pra lá? Tem bacon também. Deve ter, né? Conversar com... Tem, gente. Olha o feijão tropeiro aí. Delícia. Luciano Rosetti tá por lá. Luciano, já deu pra provar um torresminho aí, meu amigo? Boa tarde pra você. Depois do omelete do ovo, né? É, depois dos ovos, né? Tem um torresminho pra nós, né? Bruna, Jorge, amigo e amiga do tênis. Olha só isso aqui, ó. Quero apresentar pra vocês aqui, igual como diz o patrão Silvio Santos. Roda, roda! Rodando, rodando, rodando. Olha que alegria, que felicidade. Que coisa ridícula que eu fiz agora, pelo amor de Deus. Vamos mostrar aqui, Bruno, rapidinho. Aqui, ó. Torresmo Fest, 25 expositores, festival, o maior festival de gastronomia itinerante do país pela segunda vez aqui nesse shopping Vila Velha. Olha que essa mesa aqui, ó. Que maravilha, gente. Uma batatinha pode, né? Rapidinho. Que maravilha que isso aqui, viu? Na hora do almoço aqui, ó. Vou pegar esse suquinho aqui depois pra mim também. Vou filar um suquinho. Olha que maravilha, gente. 25 expositores. Festival que começa hoje, vai até domingo. Bruno, volta pra mim. Tudo é uma tentação, eu sei. Mas vem pra cá, vem pra cá. Vamos trabalhar, rapaz. Falar com o Eduardo. Tudo bem, Eduardo? Ó, o filho é uma batata ali, viu? Eduardo Bueno, organizador desse festival que começa hoje. Tá bombando já, né, Eduardo? Graças a Deus. É um prazer estar aqui em Vila Velha de novo. Já estamos deixando tudo no jeito, tudo pronto pra receber e curtir um final de semana diferente aqui. Quinta, sexta, sábado e domingo. Dá meio-dia às 23 horas. Vamos dar um rolê aqui pra gente mostrar aqui. Chega pra cá, Bruno, rapidinho. Vamos dar um rolê pra cá aqui, ó, pra gente mostrar a galera que tá chegando. Que tá muito segura. Batata, viu, gente? Tô comendo batata ainda. Comendo e falando. É hora do almoço. Não posso fazer nada. Aqui, ó, gente, ó. Muitos expositores chegando, já preparando os pratos. Né, Eduardo? Já tá tudo no esquema pra bombar, começar a bombar hoje à noite. É isso. Hoje a gente já começa com tudo, né? O evento já tá aberto. E hoje a gente tem o cover do Mamonas Assassinas, que é imperdível. Hoje, 8 horas aqui no palco. Show com entrada, totalmente gratuito. Só pago o que consumir. E vai até domingo, né? E tem outras atrações também aqui. É isso. Cada dia tem uma atração especial. Então, como eu falei, hoje começa com o Mamonas Assassinas. A gente tem o cover do Queen. A gente tem os melhores covers do Brasil, tocando aqui. Entrada totalmente gratuita. Uma ampla área. São mais de 3 mil lugares sentados. Enfim, muita coisa boa pra curtir o final de semana aqui em Vila Velha. E tem os acompanhamentos, gente, dos torresmos. E sobremesa também, ó. Tem bastante sobremesa. O Bruno tá mostrando pra gente agora aí, ó. Tem doce. Tem churros também. Gente, cada tipo de churros. Se você, meu amigo, minha amiga, se você gosta de churros, pelo amor de Deus, vem pra cá também, que a sobremesa é boa. É, é isso, né? A estrela é o torresmo, mas a gente tem um pouquinho de tudo. A gente brinca que tem um porco de tudo aqui. Então, assim, muita coisa gostosa. Tem torresmo, tem hambúrguer, tem costela, tem churros, tem crepe, tem doce mineiro. Enfim, muita coisa boa aqui em Vila Velha. Eduardo, meu amigo, fechou. Muito obrigado. Valeu mesmo. Parabéns. Segunda vez aqui nesse shopping em Vila Velha. É o shopping Bulevá, viu, gente, aqui no estacionamento. Como o Eduardo falou, entrada gratuita e você tá aqui, ó, servido torresmo. Vamos chegar ali na mesa, rapidinho. Quem sabe eu consigo filar mais um pouquinho, né? Pegar uma batatinha, essa aqui é recheada com bacon e cheddar, que na hora do almoço, ó, gente, ó, ó, bacon e cheddar. Tem de tudo aqui, ó, 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 ó. Hum, hum. Aprovadíssimo. Volto com vocês. Deixa eu ficar quietinho aqui. Volto com vocês, Bruno Geórg. Mostra aí, deixa eu ir pro Bruno mostrar. Ah, isso, Bruno. Que mesmo é essa, gente? Encha essa tela aí, Leandro, pra gente ver o que tem aí de delícia. Olha, o torresmo. Olha o seu torresmo ali, Bruna. Eu tava aqui falando, gente, que esse torresmo de rolo é meu preferido. Eu não sou muito fã de torresmo, não, mas depois que eu provei o torresmo de rolo, a coisa de louco, tá? Bolo de torresmo esse daí, ó. Bolo de torresmo? Eu inventei agora. Ah, acho que tinha alguém falando pra você. Porque parece um bolo com os docinhos. Parece. Só que em vez do doce, é o torresmo ali, grandão, com as pururuquinhas em volta. E esse hambúrguer aí também. Nossa, gente, para com isso, pelo amor de Deus. Tem pratos, tem os acompanhamentos. Isso é uma costela, gente? É uma costelinha com o limãozinho ali do lado. Olha. E Luciano só afilando a batatinha. Vê? Olha o tamanho daquele hambúrguer. Olha o tamanho daquele hambúrguer lá atrás, Bruno. Eu acho que Douglas encara. Douglas, você encara esse hambúrguer, Douglas? Essa mesa toda, meu amigo. Você tá pensando o quê? Não me queima, cara. Eu já sou uma bolo aqui só de ver pela televisão. Gente, ó, torresmo feste rolando lá em Vila Velha. Caraca. Sensacional. Acho que vale a pena ir, hein? Com certeza. Olha isso, gente. Obrigado, gente. É só ir lá, comer bastante, depois caminhar bastante também. Isso. Pra que mais calorias? Mas a gente ficou amendo. Tá.